E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, mais um bike vlog aqui. Falei que ia trazer mais conteúdo pra vocês. Bom pessoal, hoje atualmente eu vou dar um pulo lá no Parque Colômbia. Só que eu vou mostrar esse caminho pra vocês, como que vai ser feito daqui até lá. Tá certo? Espero que vocês estejam gravando bem. Gente, eu quero agradecer a sua audiência e participação. Peço que deixe seu like, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sino pra receber as notificações. Eu tô aqui na Rua Mercúrio, precisamente. Vou pegar ali em sentido via Brasil, via Dutra. Eu vou estar passando por lá pra mostrar pra vocês. Tá bom? De antemão eu agradeço isso aí. Peço que você acompanhe. Pra galera, principalmente que pede vídeo lá no Parque Colômbia, eu vou estar gravando aqui pra vocês de forma exclusiva. Acompanhe. Deixa eu logo passar aqui. Consegui passar aqui que é bem difícil. E vambora, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Hoje, graças a Deus, mais um dia de ensolarado. Falei que vou trazer mais vídeos aqui pra vocês sobre o Bike Vlog. E justamente sobre isso mesmo que a gente vai estar trazendo esse conteúdo aqui. Entre esse e outros conteúdos aqui no canal, tá? Quero trazer mais esse pra vocês verem como que é. Perspectiva aí de imagem, entre outras coisas. Tá bom? Só acompanha e vamos pra cima. O sinal tava aberto pra mim. Mesmo assim o cara não parou. Difícil as pessoas respeitarem o sinal aqui na Pavuna, no Rio de Janeiro, precisamente. Chegar aqui pro canto, porque passa carro na velocidade muito alta. E a gente não quer até então sofrer nenhum tipo disso de dano, né? Até porque agradeço a Deus aí pelos livramentos, enfim, por tudo. E mostrar pra vocês esse conteúdo topzão. Que é um conteúdo diferente, tá certo? Eu sei que existem outros canais específicos sobre isso. Mas eu quero trazer aqui também pra vocês. Quero estar trazendo aqui pra vocês o que eu acho que é bem interessante. Principalmente pra galera que me acompanha aqui de fora do Rio de Janeiro. Tá vendo aí, acompanhando um pouco mais desse trajeto. Galera, tô me dirigindo aqui a Via Dutra. Acho que vocês conseguem já ver daí. Tá certo? E já já eu vou estar indo no sentido Parque Colômbia. Só pra quem não sabe, Parque Colômbia, até então, é um sub-bairro do Rio de Janeiro. Desculpa, é um sub-bairro da Pavuna. Pavuna é o último bairro do Rio de Janeiro. Sediado aí na Pavuna é o último bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. E Parque Colômbia é o sub-bairro da Pavuna. Não sei se vocês já ouviram falar assim, mas é isso. Tá certo? Aqui, ó, a Via Dutra. Ali do outro lado tem a Polícia Rodoviária Federal. E aqui, esse caminho que eu tô fazendo, ele é o sentido Linha Vermelha. Vou ter que estar descendo da bike aqui agora. Pra estar atravessando aqui. É perigoso. Aconselho vocês não fazerem isso. Mas, como eu já fiz. Então, pra mim, basicamente, no entanto, é um tanto tranquilo fazer. Mas, se você estiver sozinho, se você estiver assistindo em menor de idade, e você é menor de idade, não faça isso, mano. Tá? De preferência, se você for fazer, seja com um adulto, pra que você saiba o momento de atravessar. Vocês vão ver o tamanho e diversidade que é pra atravessar. Eu tô agora fora da bike. Tô caminhando. Andar aqui é muito ruim. Não sei se vocês conseguem ver. Essa calça daqui é muito ruim. E aqui vai afunilando, porque vai no sentido aeroporto internacional de Copacabana. É proibido os caminhões na linha vermelha. Ok? Eu vou pegar sentido pavuna e acari. Que acredito que vocês consigam ver daí. Tá certo? Só vou ver o melhor posicionamento aqui pra atravessar. que, de fato, é tanto perigoso. Mas, como eu já disse, eu já fiz esse caminho outras, acho que duas vezes. E, prestar atenção aqui. Tem uma hora que o trânsito cede e dá pra ir. Tá gravando pra vocês aí. Tá certo? Rapaz, ela tá passando de moto aí. E é isso, mano. Se você acompanha, eu deixo o seu like, inscreva-se no canal. para receber as notificações. Esperar passar? Não tem pressa. Tá certo? E é isso, mano. Vai atravessar a rua? Conselho de papai e mamãe, né? Olhe para os dois lados. Só atravesse mesmo se você tiver a possibilidade de atravessar. Caso não, aguarde, espera, porque é melhor você esperar que você ficar sem um afobado. Eu vou atravessar aqui que eu vi a possibilidade. O caminhão jogando aqui em cima agora. Mas é isso. Consegui passar. Aqui. Acabei de montar na bike aqui. E vou embora. Estou quase praticamente no acostamento, né? Não sei dizer bem se isso é um acostamento ou não. Mas é isso aí, ó. Pavuna Cari Retorno. Fica bem ligado aqui também, porque aqui é bem difícil. E atravessando. O carro aqui. Pronto, consegui. E é isso, galera. Consegui. Prestar atenção agora lá do outro lado. Porque ali do outro lado também vem carro, vem moto, vem tudo. Prestar bastante atenção se que esse carro passa é o mito máximo. Bora, carro. Passa logo. Passa a moto. Pronto. Consegui já atravessar e mostrar esse conteúdo do topzão pra vocês. Vamos embora, pessoal. Estamos na Dutra. Aqui desse lado aqui, se vocês conseguem ver. É o antigo depósito. É o antigo depósito, não. É o depósito da Pacheco que pegou fogo. Não sei se você lembra dessa informação. Aqui na Dutra, pessoal, tem muitas empresas aqui. Tanto a Jogaria Pacheco, quanto a Camila dos Santos, Jamef, entre outras empresas que ficam aqui, localizadas aqui na Dutra. É certo? A famosa Via Dutra que é bem extensa. Ela vai do Rio pra São Paulo. Acho que vai em Minas também. Não tenho certeza. Se você tiver, deixa aí embaixo nos comentários. E se já estiver gostando desse rolê, mano, deixa o like aí. Inscreva-se no canal e ative o sino pra receber as notificações. Eu tô chegando já praticamente no Parque Colômbia. É bem rápido esse acesso pela Dutra. Tá certo? É bem rápido mesmo o acesso pela Dutra. É até mais rápido do que se fosse por dentro. E eu vou ver se eu faço o trajeto pra vocês por dentro, mas sem dúvida nenhuma pela Dutra é muito mais rápido, galera. É um pouco mais perigoso, mas é muito mais rápido. E pra mim, melhor. Pra estar trazendo esse conteúdo aqui exclusivo aí pra vocês. Tá certo? Mais na frente aqui é a antiga Noreal Brasil. E hoje já é uma outra empresa a qual comprou. E é isso, mano. Vamos que vamos. Mostrar pra vocês tem essa curva aqui. Dá uma olhada. Vambora, como é que marcha? Consegui passar aqui de boa. Graças a Deus. E onde esse muro aí tá sendo pintado, ou melhor, reformado, era a antiga L'Oreal Brasil. Empresa pelo qual até mesmo eu já trabalhei. Tá? Aqui, pessoal, nós estamos chegando já praticamente no Parque Colúmbia. Tá? Essa é a entrada aqui. Aqui desse outro lado não sei bem qual a empresa é, mas se você souber, comenta aí embaixo. Caso você passe por aqui também, deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Vou mostrar pra vocês aqui na rua principal do Parque Colúmbia. Tá? na famosa rua em baú, gente. Eu ia falar avenida em baú. Só Jesus, né? É rua em baú. Ok? Aqui é um galpão da onde as pessoas trabalham com entrega, mercado livre, entre outras empresas. Elas entregam daqui. Tá certo? Aqui tem que ter um certo cuidado também que passar carro direto. aqui é onde tem a Della Volpe. Transporte S.A., uma transportadora de logística pela qual eu já trabalhei também. Tá certo, pessoal? E o Parque Colúmbia aí tá em mudança, gente. Tá em mudança. Tem o vídeo aí do direcional Via Dutra. Vai estar aparecendo no card ou vai estar no primeiro link na descrição aí pra vocês saberem um pouco mais a respeito desse Condomínio Conquista que já tá, hein? informação, ó. Caraca, já evoluiu muito em pouquíssimo tempo. Olha aí, galera. Tem aqui o direcional aqui. Mano, evoluiu demais, cara. Demais. Absurdo. Olha isso, cara. Anda até devagar aqui pra vocês poderem ver que tem um ponto das mães Madureira. Parque Colúmbia, Madureira. E é isso. Mudou muito. Mudou ou não mudou? Nossa. Já levantaram os blocos lá de trás. Agora estão trabalhando firme esses daqui da frente. E é isso, gente. Nós estamos aqui no Parque Colúmbia. Tem muita coisa aqui que mudou por pouquíssimo tempo. Cerca aí do período de um ano. Já mudou bastante coisa. Se você mora pelo Parque Colúmbia está assistindo esse vídeo, meu salve pra você. Deixa o seu like aí. O like é importante pra que o YouTube recomenda o nosso trabalho pra mais pessoas, né? Inscreva-se no canal. Não se esqueça aí de ativar o sino pra receber as notificações. Tem a rua da igreja. Tem aqui um sacolão. E aqui, ó. Rua Embaú. Uma das minhas principais aqui. até então do Parque Colúmbia. Tá aí. Estou filmando pra vocês de forma exclusiva. Bom dia. De forma exclusiva aí, ó. Colégio Instituto Lúcia Leitão. Colégio Apóstolo de Minha Infância. Todo esse colégio aí. Muito bom. Decomendo pra vocês. E é isso, mano. Filmando. Aqui era o antigo Campo do Maracujá, só que mudou. Já não é mais Campo do Maracujá. E aquele rolezão de bike pela rua Embaú. Uma das minhas principais aqui do Parque Colúmbia. Eu já trouxe vídeo dessa rua aqui. Mas agora vai ser um tour bem completo porque eu tô vindo lá da lá da Rua Mercúrio, né? Na Pavuna. Pra cá. Como vocês já puderam ver. Se você não assistiu, tá assistindo agora, volta o vídeo aí pra que você possa assistir tudo. Tá certo? Tem a barbearia aqui do Galvão. E é isso, mano. Comércio. Muito carro na rua aí que vocês podem ver. aqui tem um centro logístico que era antiga Casas Bahia, mano. Quando eu era criança esse bagulho já existia. Esse negócio das Casas Bahia. Subi aqui na calçada. Ia ficar melhor. Ali do lado, ó. Sempre saúde. Não é... Não é... Como é que se diz? É antigo. É bem recente. É tipo um centro médico, eu acredito. E ali do lado eu tenho a tal clínica de fisioterapia de RPG. Pilates Fitness. E é isso, mano. O Parque Columbia mudou bastante em pouco tempo. Pra quem não sabe, eu já fui morador do Parque Columbia. Né? Praticamente aí há... Quanto delas? Porque uns 20 anos, 20 e poucos anos, nasceu e criado aqui no Parque Columbia. Tem pontos positivos. Também muitos pontos negativos, como qualquer bairro. E é isso, ó. Mostrando pra vocês. Primeira mão aqui no YouTube. Não sei se alguém já fez esse tipo de vídeo. Mas se não, sempre existe uma primeira vez, né? A gente tá aqui pra isso. Aí, ó. GLP é o galpão de logística aqui da... aqui da... Parque Columbia. que também é considerado como pavô, né? Tá certo? Eu continuo aqui andando na minha bike bem devagar. Só mesmo pra que vocês possam ver e acompanhar tudo e sair de pertinho. Eu vou fazer o trajeto até... até lá embaixo, gente. Até terminar em baú. Espero que vocês estejam comigo até agora. E se já tiver, deixa o like. Inscreva-se aí no canal. E não se esqueça de ativar o assino pra receber as notificações. Tá certo? É, ó. Tem o salve-se, tem a padaria. Tem muitas outras coisas pelas quais vocês podem ver. E é isso. A guerreira aí. Tudo bem? E é isso, ó. Mostrando pra vocês aí em primeira mão. O nosso bike vlog. E essa aqui, pessoal, o calçadão da antiga das casas de Bahia já não é mais, né? Tem algumas igrejas aqui. Na verdade, tem várias igrejas. Cerca de 8 a 10 igrejas que eu vou contar de forma precisa. e é isso, mano. Mudou, não mudou? Comente aí embaixo o seu like e vambora. Vambora que eu nem sei quantos minutos já tem esse vídeo. Sei que vai ficar grande, mas é um bike vlog bem completo pra que você possa assistir. E relembrar aí, né? Os vários tempos pra galera que já morou aqui. Pra galera que ainda mora. Se gostou dessa ideia aí do bike vlog. Comenta aí embaixo no vídeo. Lembrando que a sua participação e o seu comentário sempre são muito importantes pro desenvolvimento aqui do nosso canal. No que dizia espírita a conteúdo, tá, gente? Isso, sem dúvida nenhuma é muito importante. Vocês viram as vãs aí, ó. Que fazem pavum na Parque Colômbia. Tem esse campo aqui também, ó. Um campo excelente. Teve até uma ação social recentemente. No mês que nós estamos agora, no mês de dezembro. Não sei o momento que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas já teve a ação social. E é isso, mano. Tem que ter um cuidado também ao atravessar aqui. Tem que ter um cuidado maior. E tô aí, ó. Gravando pra vocês. Aqui bem perto do porta-rabo. E é isso, mano. Não sei nem se aqui foi gravado, mas se não, pra tudo existe uma primeira vez. Trazendo esse conteúdo de curtir aí pra vocês. acerto. Só acompanha. E já deixa o dedão no like. Isso aí é muito importante no crescimento do nosso canal. Agora, esse trecho aqui eu vou subir a pé. Fato. Porque eu tô pedalando um maior tempão já. Mas não deixa de trazer, não. O carinha ali subiu na raça, mas eu não tô com essa disposição, não. Porque eu tô treinando pra caraca. Só que essa raça teve fim. E agora, pessoal, tô a pé. Dostando aí pra vocês um pouco aqui da Embaú que corta aqui pelo Parque Colômbia. Tá certo? Me diz se você tem algum familiar que já mora por aqui ou que mora. Deixem embaixo nos comentários. E é isso, mano. Pra cima. Gravando. Essa vez que eu tô andando a pé. A subir aqui é a puxada. Mas na descida a gente pega o embalo de novo e vamos embora. O canal evoluindo. Proporcionando a tão sonhada monetização. A gente pode, como se diz, investir e comprar comprar uma moto, né? Quem sabe? Tudo é possível. Tá o guerreiro aí. Na guerra. Nas obras. A gente tá aqui na nossa coerinha. Vambora, pessoal. Pessoal, acompanha. A gente pra cima. Só na live. Oba. Eu tô na live não. Tô gravando mesmo. A live não rola. Não rola. Ainda não rola. Mais a gravação. Até porque se eu fosse botar live, galera. Ficaria muito... A qualidade não ficaria tão boa assim. Até porque o sinal oscila muito. Mas a gravação dá pra subir na qualidade padrão. Tem vídeo aqui. Dessa área aqui. Eu já fiz vídeo. Tá certo? Vamos descer agora na bike. Eles até esfaltaram. Esse lado aqui, ó. E simbora, descer agora. E agora é só lazer. Graças a Deus, pai. Graças a Deus. Pra lá, pessoal. Aquela comunidade lá, Pedreira. Eu não vou pro lado de lá. Ok? Até porque é um pouco mais perigoso. Mas eu vou descer aqui. Tá mostrando pra vocês. Fazendo esse bike vlog. Se estiver gostando, já deixa o seu like. Comenta aí que tipo de... Qual lugar você gostaria que eu passasse mesmo com um bike vlog? Tá certo? Peço que vocês compartilhem aí esse vídeo. Dá trabalho pra caramba pra fazer. Mas a gente tá aqui, mano. Na pegada. As pessoas, olha, assim pra gente meio que recriminam de certa forma. Mas não tô aí olhando nem pra isso. Eu tô aí porque eu quero fazer o trabalho bem feito. E eu conto, é claro, com o apoio. e a participação de vocês. Tá certo? Tive que subir ali pela calçada porque tá bem difícil de passar ali pelo canto. Não sei se vocês puderam ver. Mas é isso. Agora aqui, ó. Já acabou em baú. O vídeo poderia acabar por aqui. Mas eu não vou encerrar o vídeo aqui. Vou encerrar o vídeo mais lá na frente. Ok? Aqui, pessoal, é a Avenida Pastor Martin Luther King Jr. aqui na altura da comunidade Final Feliz, se eu não me engano. Tá certo? Eu já gravei esse trecho aqui. Mas é isso, mano. Vambora. Vou até um determinado ponto pra encerrar o vídeo pra vocês, com vocês lá. E é isso. Vamos ter marcha. Me diz uma curiosidade aí do bairro que eu passei, caso você more no Parque Colúmbia. Diz pra mim aí embaixo nos comentários a sua opinião. Tá certo? Comenta, compartilha. Envia esse vídeo pra o máximo de pessoas. Porque eu só posso estar trazendo esse vídeo mediante a repercussão dele. e eu observei o seguinte que no último vídeo, na verdade foi o primeiro vídeo, né? Foi o vídeo teste do Bike Vlog na Pavuna. Tiveram boas... Como eu posso dizer? A galera gostou. E pelo fato de ter gostado é que eu consigo estar trazendo ainda mais vídeos nesse estilo aqui. Que é bem diferente, né, pessoal? Tô passando pela calçada aqui pra voltar toda molhada. É isso, mano. Tem uma hora que a gente tem que dar uma de... Tem que ser ligeiro, né? E aqui tem que tomar um certo cuidado porque a rua passa... Passa uns carros aqui, mano. Muito rápido. Mas faz parte aí também do trajeto, do trabalho. E é isso. Estão vendo aí, ó. Chegada já na Pavuna. Saí da Pavuna, passei pelo Parque Colúmbia e tô voltando para a Pavuna. Vocês veem que é nada fácil. Mas compensa. Sou bem feliz por ter vocês aqui acompanhando. Nossa família só cresce cada vez mais. Eu só tenho a agradecer a todos vocês por sempre fidelizarem o like, o comentário, o compartilhamento. Mano, isso é essencial. Essencial. Essencial pra continuar fazendo o trabalho que nós estamos aqui procurando desenvolver pra vocês. Tá certo? Trabalho com seriedade. Trabalho com gravação. Oba! E é isso, mano. Fideliza no like. Clica aí no gostei, a mãozinha assim. Inscreva-se no canal. E não se esqueça de ativar o sino pra receber as notificações. Agora fica bem mais tranquilo. Até porque é descida, né? E na descida contribui bastante. Tá certo? E é isso. Estamos chegando já aqui na área que a gente mais grava, que é o dinheiro da Rubens Paiva. E precisamente também na Pavuna. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. E ative o sino pra receber as notificações. Dúvidas, sugestões para novos vídeos. Comenta aí embaixo. E vamos pra cima, pessoal. Muita marcha. Obrigado de coração. E vamos pra cima. Valeu. Falou. Que... Fui. E vamos pra cima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto